Música Mamãe, neste dia tão lindo Quero te agradecer Por tudo que você tem feito Neste meu viver No jardim da vida Tu és a mais bela flor Na perseverança e na confiança Tu vens mostrar teu valor Porém a virtude maior Foi a eu ensinar O caminho certo pra dele Não se desviar Por isso mamãe O seu amor nunca envelhece Mamãe de um filho não se esquece Só Deus pode ter um amor Bem maior por mim O seu amor nunca envelhece Uma mãe de um filho não se esquece Só Deus pode ter um amor Bem maior por mim Maior por mim Música Mamãe, neste dia tão lindo Quero te agradecer Quero te agradecer Por tudo que você tem feito Neste meu viver Neste meu viver No mundo agitado Tu vens semear Tu vens semear a paz Sua caridade Também a verdade Aumenta cada dia mais Porém a virtude maior Porém a virtude maior Só Deus pode ter um amor Só Deus pode ter um amor Bem maior por mim O seu amor nunca envelhece Mamãe de um filho não se esquece Só Deus pode ter um amor Bem maior por mim Maior por mim Música 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 Legenda Adriana Zanotto